Tá procurando itens como camisetas e outros acessórios do mundo dos animes? E então eu te apresento a loja Otaku Sensei. Lá você vai encontrar camisetas com estampas exclusivas do seu anime favorito, além de quadros com impressão digital de altíssima qualidade, e acessórios exclusivos como o colar do Itachi, chaveiros e também a carteirinha do Naruto. Tudo isso com o menor preço do mercado e com ótimas condições de envio, você só encontra na loja Otaku Sensei. Links na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema muito importante, assim como eu tinha dito pra vocês no vídeo passado, que é sobre o Rasengan de Lava que o Naruto utilizou contra a Delta. E esse é um ponto super importante que eu não abordei no vídeo passado, exatamente porque ele tem um contexto próprio de explicação. E eu vou explicar o porquê dele não influenciar em nada e em tudo aquilo que eu falei no último vídeo. Enfim pessoal, se você não assistiu o último vídeo aqui do canal, onde eu falei sobre os atuais poderes do Naruto dentro da obra de Boruto, eu recomendo que você assista antes de acompanhar esse vídeo, pois aqui teremos apenas uma reflexão do complemento daquele último material. E então eu deixarei esse último vídeo fixado no card aqui em cima, e então eu recomendo que você vá lá, dê uma olhada, e depois você volta aqui pra prosseguir com esse vídeo. E antes de começar com o material de hoje, eu gostaria apenas de ressaltar mais algumas coisas sobre o vídeo passado pra vocês, que são apenas alguns pequenos detalhes, que eu poderia ter dirigido a palavra a vocês de uma forma um pouco melhor. Basicamente eu poderia ter me expressado um pouco melhor no vídeo passado. E então eu estarei corrigindo esse pequeno ponto nesse vídeo de hoje. E como eu disse antes, após o choque da flecha de Indra com o Rasengan da Kurama de Ashura do Naruto, eu havia mencionado que o Naruto havia perdido todo o chakra das bijus naquele momento. Porém a forma mais correta de ter dito isso, seria que ele de fato gastou todo o chakra das bijus, mas restando apenas uma pequena fração dentro dele. E essa fração então seria utilizada, como a ligação que as bijus tem atualmente com o Naruto. Ou seja, apenas para conversar com o seu ponto de encontro, ou ser usada como ponte para recarregar o chakra das bijus dentro do Naruto novamente. Assim como o Naruto fez durante a guerra com a aliança. Quando o manto de chakra da 9 caudas se esgotava na aliança, ainda sobrava um pequeno resquício de chakra da Kurama dentro de cada shinobi. Resquício esse que era incapaz de sustentar o manto de uma cauda. Mas ele ainda estava nos shinobis, fazendo a ligação para quando a Kurama juntasse mais chakra, ela distribuísse simultaneamente todo o chakra que ela tinha acumulado para com a aliança. E sim, eu cheguei a citar isso em uma passagem do último vídeo, mas acredito que tenha que ter usado um pouco mais da interpretação de vocês, para entender aquilo que eu tinha dito dentro do vídeo. E então eu resolvi vir aqui nesse vídeo, e trazer essa explicação de uma forma um pouco melhor e mais simplificada. Pois isso que vimos entre a Kurama e a aliança na guerra, de fato pode ser aplicado 100% com o Naruto atual. Onde ele atualmente possui um pequeno resquício de chakra de cada biju, o que não é o suficiente para manter o senjutsu de 6 caminhos ativo atualmente, mas é capaz de manter a ligação entre ele e as bijus, além de fazer a ponte de chakra com elas, tendo o Naruto como ponto de encontro. E então pessoal, esse era um pequeno ponto que faltava dentro daquele vídeo, e o resto do material está completamente limpo e bem explicado lá, para que todos possam compreender tudo perfeitamente. Agora sim, dito isso, podemos começar com o vídeo de hoje. E após essa explicação, sabemos que o Naruto utilizou o Rasengan de Lava contra a Delta no mangá de Boruto, o que muita gente chegou no último vídeo afirmando dizer que o Naruto possui o chakra das bijus por conta desse fato, porém eu acredito que não é algo tão simples assim, pois como eu expliquei no vídeo passado e também agora no começo desse vídeo, o Naruto não possui o chakra das bijus suficiente para manter a transformação do manto, quanto mais ficar utilizando técnicas baseadas no chakra das bijus. Lembre-se que o Naruto é o pseudo Jinchuriki das 9 bijus, ou seja, mesmo no seu auge, ele só possui uma fração de chakra de cada uma delas, e não o corpo da biju física selado dentro dele, que é capaz de recarregar o seu chakra com o passar do tempo, assim como acontece entre ele e a Kurama, pois a Kurama está sempre recarregando o seu chakra, para então poder compartilhar com o Naruto. Já no caso das outras bijus, não é assim que funciona. O Naruto recebeu uma parte de chakra delas durante a guerra, e acabou restando apenas um pouco do chakra delas depois da guerra. Chakra é esse que atualmente está sendo usado, como ponte de contato entre o Naruto e as bijus. Mas o que aconteceria se ele de fato gastasse esse pequeno chakra restante, que faz a ligação entre ele e as bijus? Exatamente, ele perderia o chakra delas completamente, perdendo assim a sua ligação com a biju que ele gastou determinado chakra. Por conta disso é completamente inviável, que ele utilize um chakra que ele possui das bijus, apenas para manter ligação entre elas. Pois sabemos que esses resquícios de chakra das bijus, atualmente são incapazes até mesmo de sustentar o manto do Senjutsu dos Seis Caminhos. Mas existe sim uma explicação muito lógica para o Naruto utilizar essas técnicas, e sem influenciar em absolutamente nada, tudo aquilo que a gente disse no vídeo passado, que é o que podemos chamar de herança de habilidades. Que diferente de uma Keke Genkai, que é passada de geração em geração através do sangue de um clã, a herança de habilidades é algo que está implícito dentro da obra, como uma capacidade de herdar uma habilidade que você de fato não a possui. Mas por ter sido o Jinchuriki de uma das bijus, isso pode fazer o personagem herdar tal habilidade. E o exemplo mais claro e lógico de tudo isso, está no nosso querido Gaara, que consegue manipular a areia do deserto, sem ao menos ser o Jinchuriki do Shukaku, depois do primeiro arco de Naruto Shippuden. Enfim, para que isso fique um pouco mais claro e não existam dúvidas sobre isso, eu gostaria de explicar um pouquinho mais sobre o Shukaku e a areia dele para vocês, antes mesmo que apareça alguém para complicar aqui nos comentários desse vídeo. Pois bem, segundo todos os materiais que temos sobre Naruto atualmente, existe uma passagem em que é mencionado que o terceiro Kazekage se inspirou e criou a sua habilidade do elemento magnetismo, utilizado com o pó de ferro, com base no antigo Jinchuriki do Shukaku, que também era capaz de manipular a areia, assim como no caso do Gaara, exatamente por conta dos dois serem o Jinchuriki do Shukaku. Sendo assim, sabemos que existem vários usuários do elemento magnetismo que estão espalhados pela obra, assim como o terceiro e o quarto Kazekage Haza, Toroi da Aldeia da Nuvem e também o Gaara. Só que o caso de Haza e Gaara, consiste com o Jiton do pó de ouro, que quando Haza o utiliza, ele recebe anéis escuros ao redor dos seus olhos, assim como os anéis permanentes que a gente tem nos olhos do Gaara, podendo indicar assim que a Keki Genkai de Jiton de Haza, consiste nessas marcas ao redor dos olhos, indicando que essa habilidade também foi passada para o Gaara, no momento em que ele nasceu. Tanto que na luta contra o segundo Mizukage na guerra, Gaara é capaz de manipular também o pó de ouro do seu pai, para que ele pudesse fortalecer a sua areia, indicando assim que Gaara herdou o Jiton do seu pai, mas a liberação de magnetismo não é algo que tem a ver com a areia comum, pois se não qualquer usuário de Jiton, poderia manipular a areia assim como o Gaara faz. Dessa forma sabemos que o elemento magnetismo que é referido ao Gaara, é de fato referente a Keki Genkai do pó de ouro que ele herdou do seu pai, já que o domínio da areia é algo que foi herdado da própria Bijuu, pois como eu disse anteriormente, essa técnica foi inspirada pelo terceiro Kazekage no antigo Jinchuriki do Shukaku, ou seja, a manipulação da areia é uma habilidade de único e exclusivo uso do Shukaku e também dos seus Jinchuriks, aqueles que já tiveram o Shukaku selados dentro do seu corpo. Portanto, sabendo disso, podemos definir que o Gaara herdou a habilidade de manipular a areia diretamente da Bijuu Shukaku, supostamente atrelando o chakra da Bijuu com o próprio Gaara, por conta dele ter sido o Jinchuriki dela durante muito tempo. Chakra esse que funciona como a energia vital do próprio personagem e que pode ser recarregado pelo mesmo assim como qualquer shinobi, sem depender da Bijuu e nem de uma quantia específica de chakra dentro do ex-Jinchuriki. Resumidamente, essa teoria sugere que a habilidade de manipulação da areia do Shukaku acabou se misturando com o chakra do próprio Gaara. Portanto, ao ter a sua Bijuu extraída, essa habilidade já estava totalmente atrelada ao chakra dele. Dito isso, podemos usar esse mesmo exemplo para com o Naruto atual e o chakra recebido das Bijuu. E essa é uma forma muito interessante de manter o equilíbrio no Naruto, tirando assim o seu status de semi-deus que ele tinha anteriormente, mas mantendo as suas habilidades que foram utilizadas na guerra, porém de uma forma um pouco limitada, assim como a gente viu com o modo Rikudou estando abaixo do seu nível da guerra. Nesse ponto, podemos supor que o Naruto herdou todas as habilidades das nove Bijuu, justamente por ser o pseudo Jinchuriki de todas elas. Dessa forma, podemos compreender que as habilidades das Bijuu durante a guerra acabaram se vinculando ao chakra do próprio Naruto. E existe um motivo muito plausível para que isso tenha acontecido e também está implícito na luta do Naruto contra a Delta, justamente quando o Naruto usa o polêmico Rasengan de Lava, pois caso a comunidade ainda não tenha prestado atenção, o Naruto nunca em momento algum durante a guerra, utilizou alguma técnica das Bijuu sem pedir o auxílio da própria Bijuu, para que pudesse então haver a liberação e a manipulação do chakra da Bijuu dentro do seu Rasengan. Pois durante a guerra, mesmo ele tendo uma quantia enorme do chakra delas, e sendo capaz de sustentar o manto do Senjutsu dos Seis Caminhos, ele sempre pediu o auxílio das Bijuu para manipular suas habilidades. Ou seja, o Naruto mesmo no seu auge máximo, sempre dependeu do auxílio das Bijuu para moldar os elementos dentro do seu Rasengan. E isso de fato não existe contra a Delta, ele simplesmente vai lá e joga o Rasengan de Lava do nada, sem pedir o auxílio da Bijuu de Quatro Caldas como a gente viu na guerra. Ou seja, resumidamente, essa teoria sugere que após o uso dos nove Rasengan de Bijuu contra a Kaguya na guerra, as habilidades que foram concedidas pelas Bijuu acabaram se atrelando ao chakra do próprio Naruto. Portanto, teoricamente, o Rasengan de Lava usado contra a Delta foi herdado pelo Naruto e utilizado com o seu próprio chakra, e não com o chakra da Bijuu, exatamente assim como acontece no caso do Gaara, sustentando assim toda a teoria de que o Naruto só possui resquícios de chakra das Bijuu, e que servem apenas para ele manter contato com elas, sendo então uma quantia insuficiente para que possa sustentar tanto o Senjutsu dos Seis Caminhos, quanto qualquer habilidade das Bijuu. Sendo assim, essa seria a explicação para que o Rasengan de Lava não interferisse em nada de todo o material que a gente criou para o vídeo passado. Lembrando que isso também é apenas uma teoria, mas é o mais próximo e lógico que a gente pode chegar de uma conclusão baseada único e exclusivamente nos materiais oficiais que a gente tem dentro do mangá. Mas então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, e se você gostou, deixe seu gostei para dar aquela força aqui para o canal. E enfim, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, falou! E aí E aí E aí E aí